A parte de umas imitações e a gente tá aqui com um dos maiores imitadores da Muita Sertaninha. Hoje eu converso com ele, que é entrevistador, aviador, por quê? Cristian. Eu? Ó, começamos aqui com a Marília e a Gabriela. Eu sou observa. Mas tem alguns... Vem, 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 vem. Silvio Santos. Enfiei a mão no meu bolso, tira uma nota. E tem também, por exemplo... Agradeceu, saiu e investiu quatro reais na Telecine, faturou um fogão, quatro bucas no vinho. Oi! E tamo aqui com o Zaneta Imperativo também. Toma no cu, tô bico, velho. Nossa, você, bom da entrevista pra eles. Mas é, como é que faz o Sérgio Reis? Sérgio Reis cantando que música? Ah, pode ser o Ai Se Eu Te Pego, que tá no tom já, né? Nossa, nossa... Tô bico. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, ai. Ai, se eu te pego... Alô, Goiânia! Alô, Goiânia! Veja o Bosco e o Vinícius. E cantando o Madeira. Pare de uma vez... Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de besteira, eu tô falando sério. Preciso desse amor. Amor! Cara, é muito igual, velho. É muito igual. Ó, uma boa... Ô, o Vinícius tem uma... Essa cara do Vinícius era difícil alguém imitar. E a camisetinha aqui. É, a camisetinha. Ele ia puxando pra baixo e ia a mãozinha. O dia que o Zé imitava ele, já o Bosco falou assim, ó, você tá esquecendo da camiseta. Da camiseta. É, ele pariu. Tem uma diferente da canção. É que o meu coração... É que o meu coração... Me contou que te ama! Ele deu um delay, né? Tem, velho, tem. Ô, Vinícius, você é um monstro, cara. Um dos maiores artistas da música italiana. Desparado. É, eu sou fã. Agora, esse cara, eu... É, assim, eu dava o sangue pra entrevistar ele e tive a oportunidade de estar. Que eu sou fã pra caralho. Eduardo Costa. Eduardo Costa? Não é pra mim, não, quem imita eu sei. Faz o que você quiser. Vai, qual? Nossa! 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 Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai, 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 se eu te pego! Beijo, Edu! Ô, Edu, tô ficando cabeludo igual sim, irmão. Ô, filha da puta! Um beijo pro seu vagabundo! Mas o melhor, Eduardo Costa, é o... Não há razões pra discutir, mas essa hora só se for... Me deu uma chance de... Me deu uma chance de explicar! Sensacional! Eduardo Costa, eu te amo, Eduardo! Eu tô rouco! Eu te amo! Vivo! Ele vai xingar o tu. Cara, o Edu Costa é maravilhoso! Tá certo! Ele é um cara quente! Ele vive num mundo que não tá preparado pra verdade! O Eduardo Costa! Ele não é morno, não! Ele é quente! Ô, ele tava numa live, aí eu mandei uma mensagem assim, Eduardo... Ô, eu tava tomando banho, cara! Vou te defender, não sei o que... Mandei um negócio assim, tipo... Defendo você até a morte e tal, brincando com ele, né? Aí a assessora dele falou, ó, o Cauê tá aqui e tal, depois da entrevista, né? Aí ele falou assim... Cara, te falar um negócio pra você, Cauê, menino de Campinas lá, gente boa e tal, mas... Cauê, dá uma afastada de mim! Aí eu... Aí ele... Rapaz, você veio na minha casa, você bebeu toda a minha cerveja, velho! Aí ele pega e olha pro músico... O Bia é pra uma desgraça! O músico tava com o violãozinho assim, aí o músico falou assim... É, Eduardo, eu lembro desse menino aí... Quando ele veio aqui, eu tive que sair lá no supermercado e comprar duas caixas! Cara, eu queria aproveitar a deixa... Eu queria aproveitar a deixa do Eduardo... Você também... Vaza! Vai ficar a boca... Mais uma imitação foda! Que eu já vi você fazer! Jorge! Jorge, ó... Beijo, Camila, Natália! Já foi no show do Jorge! Já foi no show do Jorge! Cara, é... Ele manda beijo pra família inteira! Vamos abrir um aspas! Eu nunca vi um cara... Lembrar, meu... Lembrar o nome de... Ele manda abraço até pra família de não sei quem, mano... Cara, aí... E o que os olhos não vê, o coração não sente! Não posso te encarar assim tão de repente! Eu começo a lembrar, vou me descontrolar! Chorrer na sua frente... Beijo, Camila! Chorrer na sua frente... Chorrer na sua frente... Pô, esses dias nós estávamos lá em... Em Boston com ele, né? A gente tomou um acidente com ele e com o Matheus... Aí o Zé falou assim... Cara, nós fizemos um show junto... Em Fernandópolis... Ah, lembro! Fernandópolis, assim, tal dia, tal dia... Ah, a memória de elefante... Cara, é a memória de elefante, né? A memória de elefante, né? Tá a tomar no cu, é? É o memória que eu cantei semana passada... Ô, e o Bruno, como é que é? Que uma vez você fez o Instagram... Bombou lá... Agora, pô, é agora! E agora fala que me ama... E agora que não tem mais nada... Diz que morre de amor por mim... Agora... Depois de ter chorado rio... Depois de tanto ter sofrido... Vai cachorro! Sensacional! Leonardo, o que você fez na live com o Edson Yudson? Qual? Ah, o pai é do Léo... Talismã... Talismã, é... Eu te vejo mais bonita... Se arruma e se pinta... E sai... Ah, buceta! Vamos tomar um... Estamos terminando! Fabiano agora! César Menotti e Fabiana! Por quê? Me deu a esperança de ficar com você... Me deu seu telefone se não me atender... Por que você brincou com o meu coração? Comi uma nota! Não sei se tá aí no teu... Seu anjo, Fabiano! Seu anjo, Fabiano! Não, quando eu fiz a casa, eu fiz com acústica... Com acústica! Que eu já sabia! Eu era amigo do Zé Neto! Seu anjo, eu te amo! Não sei se tá no repertório... Mato Grosso, Mato Grosso! Mato Grosso! Mato Grosso! Mato Grosso, Matias! Moderno não! Só Madão! Aqui é só Madão! São quase 40 anos! Levando música, alegria... Em cada cidade, uma saudade! Muito bom, ué! Em cada cidade, uma lembrança! Muito bom, ué! Novamente crises, tudo se acabou, marcas que o tempo não curou, o filme está rodando, quanta insensatez, voltamos ao passado outra vez! Viu, pode fechar, então! Zé Rico! Isso é bom! Vai ser o quê? Sente aqui! Ah! Amigos! Amigos! Enquanto descansa, a gente canta mais um modão! Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, é hora de abrir o jogo, nosso amor está indo água abaixo, se deixar vira relaxo, temporal apaga o fogo! A gente dá vontade de continuar, né, velho? Moda boa! Moda, é muito bom! Ó, mas...